O que vai assustar a gente daqui pra frente, peraí tá, não startem só do que eu agora não, vamos lá, o que me assusta é o que vai acontecer até uns 15, 16 minutos desse jogo, eu acho que a gente quis ir pro soco e a gente conseguiu ir pro soco, só que só isso não basta, é isso aí, é exatamente Capitão Smoke, como é que a gente tá jogando de Thalia, Renekton e Vago, e os caras de Sena e Azir e a gente não tem um Drake e nenhuma larva, a gente quis ir pro soco e fomos pra um soco honesto, tá, não é que os caras jogou com um punhal e nós jogou sem braço, não, a gente foi pro soco honesto, os dois de luva, trocamos soco, Sevent mandou um real e cinquenta centavos, bom dia Takas, eu não entendo o que acontece com o Corvo e o Croco, aqui no BR são leões, lá são gatinhos, não, 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 não é isso aí não, guys, não é bem por aí não, Não pode deixar essa derrota subir pra cabeça, não pode Aqui beleza, giramos o riozinho, perdemos o ignite do redbet e o jogo vai indo, o jogo vai indo, o jogo vai indo, o jogo vai indo, o robô pegando press top, puxando, fazendo o cara sair de um ou dois CS ali embaixo tá todo, mas é o 369, Tipo assim, o cara não vai perder de muito, tá ligado, o cara vai perder de pouco e aí vamos lá, vamos lá, o team vai colocar essa ward agora e no mesmo momento o team aparece topside e já tira a nossa ward lá, ó, tipo na mesma hora Já são, só tinha uma pressão, pô, guys, tipo assim, é, eu acho que a lane foi o jeito que devia ser, mano, não sou nem a especialista de bot lane não, mas tipo, ser a TK é muito difícil de você criar qualquer coisa no jogo Inclusive, eu, tá, aqui em casa, eu não acho que o MVP era do 369, pra mim o MVP era do Meiko, porque esse cara não errou nada, toda hora praticamente pra mim esse cara tava salvando todo mundo, toda hora, foi imoral esse tankant dele, mano, foi muito chato enfrentar esse TK, mano, toda hora nós tentávamos gravar alguém, ult do Varus, combo da Thalia, blau, TK, mano, foi muito chato, cara, muito chato, tá lembrando? Tinha que logo que ela colocou aquela ward, o Chan chegou na hora, já controlou a visão no topside, a lava nasce aos 6 minutos Redbest cancela o recalma do cara E aí o Redbest agora já tá perdendo bastante XP, né, ele vai ficar muito atrás de XP nesse jogo Mas tá de boa, ele tá tentando Tá de boa, tá de boa Aí o Root perde o flash Agora, vamos prestar atenção no que que o Croc e todo mundo tá fazendo, porque aqui pra mim começa a ficar esquisito Que é Drake dos caras, é larva dos caras, aí vem mais um Drake, é Drake dos caras de novo E aí que porra é essa? Eu não parei pra analisar nada, tá ligado? Eu tava assistindo o jogo como viu, é normal Eu não vi as micro decisões de cada um Beleza, não existia o mundo da gente começar esse Drake agora Não existia esse mundo agora? O Batalha nível 6 fechando alguém, lutando aqui, ó Não existia esse mundo? Pera aí O Team foi voltar pra Wave, a gente foi proteger o Team Perdemos a posição ali no Rio O Team não vai ter, falando em tempo, espaço e tempo pra iniciar o objetivo Vai o Redbest de novo Pra cima do Team O Redbest tomou e aí o Team chega com a última Pega Larga a mão desse game, vai jogar, pelo menos BR, vai lá fora Ô, Arilson, como é que eu posso te falar, mano? Se quiser, pai, vai ter outra live aí de alguém jogando Eu quero ver isso aqui agora, pai Tá de boa, tá suave Eu tô querendo ver aqui agora, mano Você permite, Arilson? Não, da Marilson nós temos que ganhar É diferente, galera Nós temos que ganhar, mano Temos que ganhar da Marilson, galera Aí, beleza Os caras foram lá Resetaram depois dessa treta A cena foi junto do Viejo Pegaram a Larva Tá, três Larvas, cara Redbest ainda tava nível 4 Chegamos aqui, não encontramos nada O robô tem que sair aqui E aí, agora a gente gastou essa rotação do Routes Ele não pegou o XP O TK já tá nível 6 Já fica mais difícil de fazer com ele Não aproveitamos aí o tempo Que os caras gastaram na Larva E pagam caça-top pra pegar um Drake Espera aí, vamos voltar Vamos voltar agora Tá vendo que os caras fizeram Larva E foram top, certo? Mano, isso aqui tem que ser Drake nosso De algum jeito A cena tá no top Que porra que a gente foi fazendo esse top aqui, mano? O que a gente tá ganhando em top Ou Redbest Proc, mano? Jogadores lá, acho que foi o menos pior Não tô analisando por esse lado assim, não, mano Achei o Team bem Achei o Root bem também Achei eles ao meio Só que a gente perdeu com o Team Os caras são melhores E aí, agora? O 369 mandou 2 reais O próximo vídeo do Bronze Ocri vai se chamar O dia em que a LoL não segurou o Tian Ah, esse cara Controla de novo a visão aqui no bot Pá O Team quiser primeiro no Rio Foi o melhor que esperado? Eu acho que foi também Acho que é um sentimento assim Acho que ninguém tá feliz E ninguém tá triste Tá ligado? Eu tô moleque neutro hoje Depois dessa série Tô moleque neutro A gente envolveu A gente respeita Não dá pra criar play aqui no bot Porque é um TK Só não dá Não dá pra criar play aqui O Team tem que voltar pro mid Porque o Aziz já tá puxando O Croc bateu o Drake Muito difícil de fazer esse cara Tá aqui, vai Olha quanta coisa que a gente teve que queimar, mano Quanta coisa a gente teve que queimar, mano Pra matar esse TK desse cara, velho Pra mim esse TK é esse DP fácil nesse game, velho Tá porreto, mano Carro me dando raiva de ver esse cara, velho E é isso, guys E aqui agora, se a gente deixa nosso coração brasileirinho de lado A gente já sabe que o jogo tá estranho, mano Aqui o jogo já tá estranho, mano Três larvas pros caras Primeiro Drake pros caras Já tá esquisito, mano Tá terminado o jogo? Não, mas tá esquisito É briga O Dragon já foi feito De novo o Mekko Ele não é o melhor alvo Ainda assim, o Tindaloud Vai focando Vamos o Mekko de novo Assim, não sei se é tão mais fácil Mas é outro jogo É outro jogo, gente Tipo, tinha muito Django banido, né? Valeu o Anônimo Krau brigar pros dois meses Tinha muito Django banido, guys E dropavam JG Acho que se pagaria esse ban ou FP nele Qual pick? Não era um ban Azir e dropavam Django? Você fala no jogo 2? Cara, no jogo 2 pra mim O que eu tava pensando era Bania Kalista em vez da Ali No jogo 3 No jogo 2, quer dizer O que eu tava pensando aqui na minha casa, né? Ban Kalista Porque se os caras, tipo assim A gente deu fast pick vários Eles pegam Kalista e countersup Eu acho que é uso pra nós Eu Não sei como que é os treinos da Lauja no swap Pra lidar com essa Kalista Gostei do swap que eu vi? Também não Então, tipo assim Fica nisso, tá ligado? Eu não tenho as informações completas deles Pra fazer essa decisão de jogar contra Kalista Pra fazer um swap e tirar a força da Kalista Não gostei do que eu vi Então, sei lá Então pra mim Eu ainda continuo com o meu ponto Vendo o jogo 2 ali De banir Kalista e não are Jogaram melhor Cara, jogou bem A Lauja não foi aí Não tomou uma sarrafada muito grande Não tomou uma sarrafada muito grande Mas a gente também não esteve em ponto De ganhar a partida nunca Nesse jogo 1 Não estávamos Ponto de ganhar o jogo A gente não estava E com isso Pegaram Tomaram o primeiro drag Começaram a fazer um Mais lava agora da Tess E agora Isso aí é complicado Talvez 6 batilavas Pois é Isso é meio ruim A Lauja sabe que é ruim Tá toda aqui Mas já tá no posicionamento difícil Pra poder brigar A 4 batilava Já veio Então já vai ter o buff Das pipocas aí Para pra gameplay Depois de jogar Pra gameplay Agora eu tô vendo o jogo Boa, boa, boa Boa, boa Vai tomar no cu, meio O papo reto, mano Vai tomar no cu, meio De verdade, mano Sempre um passo à frente Da Lauja Dá pra ver que a Lauja Tem a ideia certa De onde está Pessoalmente não conseguiu Gostar de Varus Poke Rapaziada, tipo assim O Varus Poke, mano Pra você jogar um jogo Onde você saiu atrás Você não está com o Drake Tipo assim Ele não vai Dar o mesmo dano De um Hyper Carry normal Ou de um próprio Varus Builder na Attack Speed Só que, pô A teoria que a gente tem que ver É que a Lauja Não queria jogar esse jogo Aos 50 minutos, mano A Lauja, teoricamente A gente devia estar com a Drake Devia Forçar as coisas Eu acho que o Root Mandou bem Acho que como um time A gente só foi pior Que os caras Redbar grintou O cara Não acho que o Redbat Entou não, mas Eu vou discordar Eu acho que a proposta Da Lauja Foi isso aí No jogo Ela tentou trocar soco Tá ligado O Redbat fez isso Só que ele está jogando Do engage Tá ligado Contratando que esse Varus Pouco é muito ruim Rapaziada Os caras Tem o Caçante Beleza Só que, pô Contra o resto O Varus faria Porque a gente não está com o Drake A gente não pegou vantagem Aí o jogo é azedo O jogo é azedo Ele está botando um daninho Até no Caçante É que vocês estão pensando Que o jogo Tipo assim Vai começar Todo mundo já com 6 itens Não dá, mano O jogo não começa Com 6 itens Pro tipo O Varus Fazer a build de attack speed E pegar a mesma vantagem Tá ligado Não é assim, mano A gente pegou um tipo Que vai ter um pouquinho Mais de pressão Ou ele mid-game Deveria estar com a Drake E jogar o jogo A partir disso Não fizemos É, a gente trocou um soquinho ali Um soquinho aqui Essa hora foi uma playa legal Até foi essa hora Que o Team ultou Lá na T2 Depois, né Aí não Tá pegou um soquinho, velho Faz tudo Mas é beleza Agora vamos ver Faltou um minuto pro Drake O que a gente vai fazer agora A gente gastou R do Nautilus R do Varus R da Thalia R do Wukong Pegamos umas kills Pegamos Trocamos o soco É isso Eu compartilho com você, Baldi Eu gostei da postura da Laude Não foi uma postura Perdedora Tá ligado Não foi uma postura ruim Só que os caras são melhores que a gente É isso Aqui é papo de você falar Que a TESA é No mínimo Top 4 Tem gente pode falar Que é top 2 Tem gente pode falar Que é top 3 Mas é no mínimo Top 4 No mínimo É top 4 A gente ganha da Fnatic A Fnatic é favorita Pra mim Um 70-30 Pra Fnatic Mas primeiro Vamos ganhar da Marines Vamos ganhar da Gun Primeiro Por favor 70-30 Isso tudo Pra mim é Espero muito que seja menos Mas eu acho que é 70-30 Contra a Fnatic E aí beleza Os caras pegam o segundo Drake Mano aqui eu vendo sozinho na minha casa Falei Fudeu 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 Vamos ter que pegar umas 3 Umas 3 fights boas aí Pegar vantagem Porque senão Fudeu 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 A cena já tem 73 almas É um Azir com Com 2 itens Farmando bem Com um TK do Meiko Porra Clutch esse cara E o que o Kroki podia ter dado Slashpick aqui hein guys Lissin tava ban Xin Zhao Tava ban Sejuani Tava ban Vai Tava ban Pop não Pop contra Azir e TK Não vai fazer nada Malcai Malcai também Acho que não era bom não Posso estar sendo louco Maluco Mas se fosse um Milky Way Aqui de Kimbreed Eu hypava Tá Porque a gente ia ter pressão Nas lanes Ia ter mais DPS Pra matar a Frontline Mas assim Nós não temos essa Kindred Nas mãos do Kroki Tá ligado? Mas eu hypava Uma Kindred aqui Parando pra pensar Mano Esse cara não tem engage Tá ligado? Então tipo Vai ter uma luta ali Fica o W da Kindred Dando dano O Kroki tem essa Kindred? Não guys O Kroki tem essa Kindred? Nunca vi Kindred Nas mãos dele Tipo assim Kindred pra mim Nossa Kindred era Prime Não mano Tem DPS Tem Range Não deixa o Viego resetar Por causa da ult A gente tem engage Tem pressão de lane Será que eles fecham? Tem que esperar um pouquinho O 3-0 Mas Não sei se tem o que seríamos Nessa Kindred E também Já tô fazendo Muito sim Tá vivo O Manko Fechou a porta Manko Ai Aqui agora A gente foi muito cedo Gênio Não foi gênio Não foi gênio É Acaba morrendo E o time da Tess Vai dominando a luta Eles conseguem levar melhor Bem-vindos Tess Esse Esse aí se chama Kroki É Os caras estudaram a gente O Bande Cê e Joane ali Também no 4-5 Nesse primeiro jogo Foi ossada Mas aquele teleporte Que tinha falado 3-6-9 Chegou Cobrando E equalizando A situação toda No final das contas O time da LOW De volta Ficar atrás No placar de ouro Continua fazendo O jogo pegado O jogo jogado O Tess 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 A gente só jogou Um LOL Um LOL De briga de rua A gente jogou Um LOL Tipo assim A gente queria Encrenca A gente arrumou Encrenca Só que os caras São covardes E jogaram Um LOL Em volta de objetivo A gente na encrenca A gente foi até que legal Mano Na encrenca Que a gente se propôs Só que os caras São covardes Eles jogaram O LOL Da maneira correta Enquanto a gente Quis trocar sopa Isso o Kong Não serve em nada Também não gosto Muito de um Kong Não atualmente Desde que tiraram O Ruptor Divina Acho que ele perdeu muito Mas tá aí Tá aí Tá aí Bom dia Patriota Mandou 5 reais Bom dia Patriota Vê se acha Que se a Laude Chega jogando assim No Brasil Já pode entregar A taça Cara A Laude é favorita Pra ganhar o segundo split Tá Já é favorita Já existe um mundo Onde o pentacampeonato Da Laude Ele é real E é uma probabilidade Muito grande De ser esse mundo Mas a gente Não vai entrar Nessa conversa não Calma Tá muito cedo ainda Depois que eu vi Que a Pain Não vai mudar nada Nem tentar O pet 2 Coisa na frente Mudou pra gente Não Eu não senti não O Becasato Sentiu que as escolhas Estão ainda bem dentro Do que foi jogado Nos playoffs Tá ligado Só na exceção Em Rails Em Rails não existe mais Como o jungler E algumas outras coisas A larva agora Ela chega com 4 stacks E tal Mas não acho que foi Nada que mudou demais Entendeu Cara o Meiko é um covarde O Redbird jogou Do jeito que o time Queria que ele jogasse Mano E passar por cima Dos brasileiros A situação agora Já vai ficando muito difícil Vai ficando muito complexa Olha isso O jogo tá 13 e 9 O cara tá 0,3,12 Salvando todo mundo Fazendo front Salvando Fazendo a porra toda Vai tentar O Kreme joga todo mundo Pra longe Ele é o grande alvo O robô Garanta essa eliminação Fica o barão E o Redbird acaba sendo eliminado Também Agora o robô E o time O Redbird é tão grande Porque a gente é tão ruim Se começar Não vale muito Eu não sei de uns Não mandem nada O que eles tem a temer Aí tu tem um ponto Tu tá querendo basicamente Falar Miguel Que os caras são covardes E nós é café com leite Então tem que deixar Nossos melhores picks Se eles são isso tudo mesmo E eu concordo contigo Concordo contigo Já que vocês são tão bom assim Top 4 do mundo Deixa passar tudo Pô Oxi Passa tudo aí logo Pra nós mano Só que agora vai ficar difícil De segurar esse mapa da TES É exatamente Lembrando vocês Que a TES Eu tô colocando mais lenha Nessa fogueira aí só Os caras são tão bons assim Deixa passar tudo E claro Falta o Rodrigues Ele dá pra você Tuto Tuto É Tuto Não dá certo De um lado Vai ter umas ia cobrando Do outro Vai ter um cento Tacas Vamos conversar sobre um ponto A Paul brasileira E pai é um jogador Que tem 12 anos De cenário Não ter um ad Um caçador Não saber jogar Com o que não necessariamente É só dedo Faltar alguns campeões É A gente tem problema de pool A gente tem problema de pool sim É um pouco tempo Cuidado com isso Isso é um fato Também Isso é um fato Assim Eu tô falando aqui Do conforto do meu lar Mas eu não gostaria Se o Kong Falei ali Acho que provavelmente Podia ser uma Kindred Mas pô São poucos Jandres no mundo Que jogam bem De Kindred Tá ligado E nem acho Que tipo assim Que é Injogável Esse draft Aqui com o Kong Não acho que é injogável Não Acho que é de boa Dá pra ganhar Só que a gente Não conseguiu Os caras são melhores Minerva Tira 11 de quem Calma aí Calma aí Bolsonaro Mandou 5 reais Patriota Passando pra agradecer A compra do seu perfume Patri Não é esse? Mid quem? É outro mid? É É outro cara Foi 2-0 seco Foi Se enganou Se enganou Bolsonaro Os caras jogam muito Lapa Guys Eu nem acho Que até Jogou um LOL É muito Muito 2.0 Tá ligado Não acho Que até Jogou LOL 2.0 Não Ele joga Foi amigão Bom dia Acho que Kimbrede seria Um bom pick Sim Porém acho Que a LOL Nunca treinou Com o Jundle Não sendo Framity Acho que eles Iriam ficar Mais perdidos Com uma Kimbrede JG Abraço Amiga Agnaldo 8 Obrigado Para mim O Red Está inocentado Ele fez O que o time dele Queria Que ele fizesse Eles foram Para as ideias Eles foram Cumprando treta Basicamente O cara ia morrer Se ele desse Engage O time dele Estava perdendo Ele é um Nautilus Ele foi Ele fez o que ele fez O time dele Precisava que ele Fizesse Engage Que buscasse Alguma coisa Há um ano Atrás É Bem lembrado Há um ano atrás A gente começou Com o nosso Jundle Sem item Contra uma G2 Dessa vez Contra uma Top Sports O nosso Jundle Comprou item Olha a evolução Olha a evolução Olha a evolução O MESAI passado Começou sem item Vamos jogar um joguinho Aqui agora Vamos jogar um joguinho Aqui agora Depois a gente volta A rever isso O Jundle Meteu vários Letalhos Contra caçante Tanquente Doideira Pra mim Tá de boa Tipo assim Tem que olhar As coisas Pelos dois lados Se você vai querer Que o seu AD Carry Pegue Varus Pra ganhar o jogo Num late game Fazendo ataque speed Pra matar front line Você pode olhar Isso por esse lado Mas também tem O outro lado Da moeda Que você vai querer Pegar vantagem Na lane Estacar dragão E tentar ganhar O jogo mais cedo Tá ligado E aí foda-se Porque tipo O Viejo Toma muito dano Azir vai tomar dano Senna vai tomar dano E o Varus Não dá tipo assim Zero de dano Em tankant E caçante Não O W dele Machuca Tá ligado Tem os dois lados Da moeda Aqui guys Tem os dois lados Da moeda Pra mim Tava de boa Não culpo Tipo Escolher fazer Varus Letalidade Não Porque quando eu Abri a live Eu já falei Tipo Agora começou o jogo Aqui Estou feliz? Não Estou triste? Também não A única preocupação Que tenho é Essa derrota Não pode subir Pra nossa cabeça Ela não pode gerar Desconfiança Porque se gerar Pô Aí lascou Não pode Não pode Não pode gerar Desconfiança Não pode gerar Essas coisas não Tá de boa Tá de boa Ter perdido esse jogo Tá dentro do roteiro O roteiro Era esse O roteiro era Perder pra Tess Provavelmente sim De 2 a 0 Ganhar da GAN E fazer uma série Contra a Fnatic Contra a Tess Era 99% Pros caras Contra a Fnatic Pra mim É 70 a 30 Então As chances já aumentaram É E a gente não perdeu Tipo Caralho Não jogamos A gente trocou um soquinho Ali Né E a gente não perdeu